Música Mas a gente tem o que eu tô falando. Depois, quando a gente vai pro programa, isso é um dos pontos também que vai ser avaliado. Porque a questão do ambiente, onde você vai fazer e tudo mais, isso independe da tua capacidade vocal. Porque quando tu passa uma vez antes, aí tu... A gente fala, é, tá bom, tá bom pra você... Quando tá bom, tá bom. Se não tiver bom, mano... Continua até ficar bom. Continua lá até ficar bom. Então assim, você é show, ele não é você é voz, é você é show. Então é a tua capacidade de cantar, de se movimentar e de interagir com as pessoas e com tudo ali. Aproveitar a oportunidade tanto de palco como estrutura. Se você falou pra gente que tá bom, tá bom pra gente. Entendeu? Uma vez que ficou tá bom, tá bom. Não tá bom, a gente continua até ficar bom. Entendeu? Mas, eu acho que essa é uma das músicas mais complicadas que você vai fazer até agora. Ela requer muito do seu vocal. Então ela requer de sua tranquilidade, de seu descanso de voz, aquecimento antes de entrar no palco e esquecer que tem um monte de gente te assistindo. Você tá na sua igreja, com o seu povo, louvando, cantando pra ele. Se você fizer isso, não tem como dar errado. Aleluia, 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 poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 é o Senhor, poderoso Deus. Digno ao Senhor e digno ao Cordeiro Santo Tu és Santo Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno ao Senhor Digno ao Cordeiro Tu és Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno Digno ao Cordeiro Amém Santo Santo É o Senhor Poderoso Deus Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro De Deus Digno ao Cordeiro Amém Digno ao Cordeiro Amém Quanto a gente ouve, então Aí o que os nossos jurados têm a dizer Vou começar com você, Sueli Você se emocionou também? Nossa senhora Eu tô aqui me segurando Pra não soltar as lágrimas Você arrepiou Bastante mesmo Deu pra sentir o teu envolvimento Com essa música Com a tua interpretação É uma música De incrível Performance Eu achei que Você foi muito boa Me arrepiei mesmo Principalmente quando Você tirava aquelas notas mais altas Que parece que ia no fundo E na alma, entendeu? Eu achei maravilhoso Gostei demais do trabalho que você teve Vocal Sua interpretação Ela foi bem interiorizada E conseguiu transmitir O que você estava sentindo Emocionante demais Gostei, viu? Parabéns Glória a Deus Jurados técnicos Quem vai falar pra ela? Marcel? Isso Bom Que bom que você chegou até aqui, né Débora? Tá Uma evolução Bastante Boa Da última apresentação Você não foi tão bem Porém Nessa apresentação Eu gostei Bastante Foi uma boa escolha Da música Uma música Que mostra Bastante a tua extensão Vocal Eu estava comentando Com o professor Ozeias E a gente estava aqui Discutindo justamente Sobre isso Da tua evolução No programa Principalmente Da última apresentação Pra essa Porém Eu deixei algumas Coisas anotadas Aqui A tua primeira Entrada No Aleluia No teu A Logo no início Da música Faltou a firmeza Na afinação De entrada Principalmente Deu aquela Famosa Aleluia E na segunda parte Do digno Faltou também A dicção De alguns dignos Que a gente não dava Pra entender O que você estava falando Do digno Digno E também Eu gostei do final Manteve bem a nota Principalmente Aquela nota longa Que você encerrou A música Ficou excelente Porém A nota Da afinação Oscilou um pouco Espero que você consiga Chegar pra final Parabéns Debra Essa emoção Ela vem aí Assim Eu acho que É uma soma Por estar aqui Nesse palco Pelo nervosismo Pela música também Fala um pouquinho Pra gente Desse sentimento Aí agora Então É Estar aqui É como se Muitas pessoas Estivessem aqui Comigo Sabe Eu penso Em cada uma Delas E Não é fácil Estar aqui Não é fácil Se expor Assim Mas Pelas pessoas A gente faz isso Quero agradecer Principalmente Minha mãe Que ela Que me inscreveu Que quis Que eu estivesse aqui A minha família Que Se não fosse O apoio deles Eu não estaria aqui Hoje E as pessoas Que me ajudaram Quero agradecer O requinte das unhas A Ateliê da Socorro Alves Eu quero agradecer A todos Porque vocês Acreditam em mim E isso é muito importante Eu estou aqui Por causa de vocês E é isso Obrigada Parabéns Débora Você nos emociona E Tenho certeza Que a torcida É grande E vamos lá Não chora Não precisa chorar Não tem como A gente pensa Em todo mundo Lá Na hora Ainda mais agora Semifinal Então É difícil Mas Pelas pessoas A gente vai Principalmente por Deus Porque é Deus Que coloca essas pessoas Na nossa vida Então É Eu agradeço A todo mundo Que me apoiou Que me ajudou E é isso Qual foi a principal Dificuldade que você Encontrou para chegar até aqui Primeiro assim A gente Sempre é um desafio Sabe Principalmente porque Eu tinha A minha voz Não estava legal Nas outras duas Apresentações E Dessa vez Eu parei Tudo que estava fazendo Não cantei Em nenhum lugar Obrigado também A minha igreja Que me entendeu Ai meu Deus Calma Calma Que ela vai conseguir Diego me ajudou Ficou no meu lugar Na escala Todas as vezes Desde sábado Desde sexta Domingo Agora Na terça-feira E domingo de novo Ele vai ficar Porque Ele me ajudou Muito obrigada Diego Meu líder de louvor Lá da IBN E A minha mãe Minha família Sabe Até o pessoal Do trabalho dela Cara Eu cheguei lá E as pessoas Me apoiando Débora Eu estou contigo Vai Você consegue Isso foi muito importante Para mim Vamos tentar mudar A pergunta aqui Para ela não chorar mais Débora Das músicas Que você cantou Todas Do seu estilo Que é o gospel Que é a sua Sua origem Todas elas São músicas Que você canta Porque você sempre está ouvindo Que você gosta de ouvir Ou é porque você quis Impressionar uma música Com o jurado Ou foi uma escolha De alguém Todas elas foram escolhas suas Então Todas elas foram escolhas minhas Como a minha voz Não estava boa Nem na segunda Nem na terceira etapa Eu não pude dar o meu melhor Mas as músicas Que eu escolhi Todas eu canto Na igreja mesmo E só não consegui Porque minha voz estava muito ruim Mas essa última Era a que eu queria mesmo Para a semifinal Era essa Aleluia Vai que nos dei né